Item 28, processos 48.500, 36.96, 2009.68 e 68.23, 2009.81. Recurso administrativo em percurso pela empresa Dream Brasil, investimentos e participações S.A. Em face dos ofícios 2.541 e 2.544, ambos de 2012 da SGH, que determinar a execução da garantia de registro referente ao projeto básico das PCHs Peixe, Alto C e Foz do Paraíso, respectivamente, ambas localizadas no Rio do Peixe, Rio Peixe e em Goiás. O diretor relator, doutor Divaldo Santana, informe que há pedido de sustentação oral. Os registros ativos para a elaboração dos projetos básicos das PCHs Peixe, Alternativa C e Foz do Paraíso foram emitidos por meio de despachos 3.988 e 4.293, ambos de 2009. A Dream entregou os projetos básicos, quais receberam o aceito da SGH. Entretanto, em novembro de 2012, a empresa, aí temos o ofício, desistiu da elaboração do projeto por ter constatado a inviabilidade econômica dos dois aproveitamentos, solicitando assim a inativação do registro. Em decorrência do pedido, foram emitidos os despachos listados da SGH. 14 de 12 de 2012, a SGH informou a interessada e asseguradora Berkley Internacional do Brasil a respeito da execução de garantia de registro, tendo em vista o descumprimento dos artigos 5º e 7º da Resolução 343 de 2008. Em 28 de 12 de 2012, a Dream interpôs recursos administrativos com pedido de efeito suspensivo em virtude da execução de garantia de registro. Para um dos aproveitamentos, o PCH foi de paraíso, foi concedido efeito suspensivo, mas não para o outro. Aliás, aqui tem um encaminhamento, quando nós fizemos um encaminhamento da Procuradoria de um parecer, no ofício de encaminhamento, a gente pediu parecer só para um dos dois casos, porque o outro era igual, e equivocadamente no ofício, a Procuradoria está dizendo que para aquele caso foi concedido efeito suspensivo, quando efeito suspensivo é para o outro caso. Mas não afeta aqui o resultado. Só para deixar isso claro, que é da confusão do nosso ofício, mas a Procuradoria olhou o processo corretamente. Em 21 de 6, a Procuradoria emitiu o parecer 340, em que opina a respeito das alegações apresentadas pela Dream. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Denis Sunega, representante da Dream Brasil Investimentos e Participações S.A. Bom dia a todos. A minha explanação tende basicamente a esclarecer alguns pontos do porquê da solicitação de inativação do registro ativo. Tendo em vista a resolução 343, a Dream entendeu que, tendo em vista que desenvolvemos o projeto básico, entregamos o projeto básico, inclusive o mesmo foi a SEIT, a nossa parte perante a intenção do que tanja ao seguro-garantia, tinha sido contemplada. O nosso entendimento é que o seguro-garantia é justamente para o empreendedor não ficar segurando o registro ativo em mãos, e desenvolver o projeto e protocolar-o junto à agência. Fazendo uma análise no final do ano passado, perante os últimos leisões, averiguamos que a queda da tarifa tinha sido extremamente expressiva e que o empreendimento não estava mais atendendo a taxa de retorno que a gente tinha em mente. Sendo assim, o ponto principal era que a Dream não ficasse segurando o empreendimento em mãos, sendo que, por conta das tarifas, ficaria segurando esse empreendimento até um possível aumento delas para poder viabilizar o empreendimento. Então, o nosso entendimento é que não vamos segurar o empreendimento em mãos, vamos disponibilizar o projeto básico para a agência, porventura, algum empreendedor que venha a querer implantar esse empreendimento, que o projeto básico já está na agência e que pegue e desenvolva. Então, o nosso pleito no recurso foi cancelar o registro ativo sem execução da garantia ou se, pelo entendimento que não tem como, perante a resolução, que devolva o registro ativo e a gente fica mantendo ele até as tarifas poderem viabilizar a implantação no mesmo. É basicamente esse esclarecimento que eu queria expor aqui na mesa. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria reitera a conclusão do parecer 340-2013, opinando pela impossibilidade jurídica de desistência sem ônus do projeto básico, nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º da resolução 343-2008. Em seu recurso, a Adrinha alegou que fatores supervenientes à apresentação do projeto de base das PCHs, externos à gestão do empreendedor, afetaram a viabilidade econômica das PCHs. E explicou aí, os preços muito básicos. A empresa requereu a reforma integral da decisão de execução de garantias, ou, alternativamente, a reativação do registro e aceito do projeto básico e a abertura de prazo necessário para a nova porta de garantia financeira, afastando-se a decisão de execução de garantia anteriormente aportada. Segundo a SGH, a execução da garantia de registro está prevista no artigo 5º da resolução 343-2008, que estabelece a possibilidade de desistência sem acarretar qualquer ônus até 180 dias depois da efetivação do registro. Tendo em vista que a desistência manifestada pela Adrinha ocorreu após tal prazo, segundo a SGH, estaria prevista a execução de garantia de registro. Que, na prática, a resolução só prevê a desistência antes de entregar o projeto básico. Esses 180 dias todos é antes de apresentar o projeto básico. depois que entrega o projeto básico, não tem a previsão de desistência ou não. A previsão só tem a de desistência nesse período. Depois não diz se pode ou se não pode. Se a empresa quisesse, por exemplo, não desistir, poderia simplesmente negociar ou esperar o prazo. Procuradoria, apesar de entender que a garantia deve ser executada, entendeu que o fundamento para tal execução seria outro. O disposto no parágrafo primeiro, o cobre prescreve que, uma vez protocolado na ANEL, o projeto básico não poderá ser substituído ou complementado até o aceite. Não poderá haver desistência em prosseguir no processo. Entendo que o disposto na regulamentação visa garantir que o agente cumpra os prazos circulados para a apresentação do projeto básico, e desse compromisso ele não deve ser liberado sem ônus. Entretanto, caso o agente, ao terminar o projeto básico, conclua que tal projeto não tem viabilidade econômica e desista de executá-lo, ele não poderia ser penalizado. Compromisso por ele firmado quando a obtenção do registro ativo foi cumprido, qual seja a apresentação do estudo do projeto básico. Assim, a garantia financeira por ele aportada estaria relacionada a essa etapa. Se ele desistindo, o outro vai aparecer e esse outro deve aportar a garantia. Portanto, sequer tem perda de aporte e garantia. Observe-se que a empresa, em lugar de ter desistido do projeto básico, poderia tê-lo negociado no mercado, mas optou por deixá-lo livre na ANEL. Além disso, poderia simplesmente ficar renovando as garantias, cujo custo não é elevado, o que apenas aumentaria nosso importante estoque de projetos sem solução. Ou seja, parece-me que não houve custo para a ANEL ou para a sociedade. Concordo que o texto da resolução não está de acordo com esse entendimento, portanto, entendo que ele deve ser alterado. O aprimoramento consideria em prever a desistência sem execução de garantia de registro, também depois do projeto básico ter sido entregue, sendo estabelecido um prazo para isso. Ou seja, é exemplo do que acontece antes do projeto básico. Também a resolução deveria prever para depois do projeto básico. A empresa, em seu recurso, também apresenta alternativa de reativação de seu registro com aporte e garantia. Parece bastante razoável essa alternativa, tendo então a recorrente nova oportunidade para executar o projeto básico, passar adiante, etc. Desde que aporte nova garantia, dentro de um prazo. Aqui, um detalhe importante, que apesar de não estar escrito, essa garantia financeira acabou vencida sem renovação, que também geraria um outro problemaço aqui para nós. Então, acho que até nisso, reativar o registro com um pedido é uma alternativa razoável. Diante do exposto, conta dos processos aí listados, voto por deferir parcialmente o recurso da iniciativa interposto pela Dream Brasil Investimento e Participações, S.A., contra a decisão de execução de garantia de registro referente aos projetos de base da SPCH Peixe, alternativa C e Foz do Paraíso, localizado no Rio do Peixe, em Goiás. Reativar o registro dos projetos em questão e determinar a SGH que apresente 60 dias proposta de aprimoramento da resolução 343, em que haja a previsão de prazo para a desistência de execução do projeto básico sem execução de garantia de registro. Aqui eu esqueci de dar o prazo para a reativação com novo aporto de garantia, mas tem que dar um prazo. Vou colocar o prazo de 30 dias para que seja aportada a garantia e só depois da aportada essa nova garantia que o registro é reativado. É o voto. Em discussão? Concordo com a manifestação apresentada pelo relator. Quando a gente estabeleceu essa norma, na evolução que fizemos em relação a 395, havia uma preocupação aqui na agência, porque identificamos um comportamento no mercado que tinha vários agentes que estavam apenas marcando posição ao se obter um registro ativo e não estavam comprometidos com o desenvolvimento do projeto. Então, resgatando aquelas discussões, identificamos na medida em que se impusesse o aporte de garantias, a gente ia selecionar um grupo que, de fato, estaria interessado na execução do projeto. Então, a garantia se presta a esse papel. E, conforme foi dito pelo diretor Edivaldo, o empreendedor aportou a garantia, desenvolveu o projeto, ou seja, ele teve o ônus do desenvolvimento do projeto, que isso tem um custo. Ele apresentou esse projeto. Entretanto, o que também é público e notório, todos nós sabemos que o mercado de IPCH, hoje em dia, não está favorável, porque os preços da energia não permitem a viabilização dos empreendimentos. Existem já até discussões, as associações já procuraram o Ministério de Minas e Energia, a própria, a PE, e estamos discutindo esse assunto. Então, o fato também é reconhecido por todos nós. Então, se a gente fez o projeto, entretanto, economicamente ele não é viável, não tem sentido a execução de sua garantia, e eu acho que o relator propôs aqui um bom encaminhamento, para solucionar a controvérsia. É, e talvez, então, o regulamento atual não está dando sinal que gostaríamos que ele desse, daí a proposta da área submeter à diretoria uma revisão do regulamento. E esses 60 dias, a área está... Está bom, não é, Daniel? Eu estou perguntando, viu, Edvaldo e André, porque eu fiz uma reunião dia desse com a auditoria interna e as áreas que tem, e os assessores têm a responsabilidade de acompanhar, e tem um déficit de atendimento muito grande. Então, é importante a gente colocar os prazos realistas, mas fazer com que eles sejam observados. Bom, eu também não... Durante a reunião com a gente, também não perguntei se 30 dias para a porta de garantia está bom, né? Ok. Tá. Então, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamado que a diretoria decidiu por deferir parcialmente o recurso administrativo interposto pela DRIM Brasil Investimentos e Participações S.A., contra a decisão de execução da garantia de registro referente ao projeto base da PCH Peixe e Foz do Paraíso, alternativa C e Foz do Paraíso, localizada no Rio Peixe, em Goiás, reativar o registro do projeto em questão, concedendo um prazo de 30 dias para que ele aporte às garantias, e determinar a SGH que é presente, em um prazo de até 60 dias, proposta de aprimoramento da Resolução 343, em que haja previsão de prazo para a desistência de execução do projeto básico sem execução da correspondente garantia de registro. Como eu vou aprimorar o dispositivo para dizer que reativa o registro condicionado... Ou aporta a garantia no prazo de 30 dias, né? Isso, isso. Ok, então fica assim lida a deliberação, né? Que talvez valha a pena, Divaldo, só para não ficar a dúvida, eu lê de novo aqui, né? Que é a... Onde está o item aqui? Determinar a SGH, onde está aqui? Determinar a participação, o item 2 é... Que a empresa reativa o registro... Que seja reativado o registro do projeto em questão, condicionado ao aporte de garantia que deverá ocorrer em até 30 dias. Só uma questão de como se fazer isso. Teve um despacho que inativou o registro. Então, mediante o aporte de garantias, esse despacho que inativou o registro deve ser cancelado, o registro automaticamente subsiste. Acho que, operacionalmente, essa é a melhor forma de conduzir a questão. Talvez, para ser mais preciso, seja revogado, né? É, tem que revogar, anular, não sei se... É, tem que ver depois... E aí, esse despacho que revogou o registro, né? Aí, mediante o aporte de garantias, ele é revogado ou anulado. Perfeito. Ok. Próximo item.